Tanto que eu falo, é muito maravilhoso ser Miss Brasil, mas é uma responsabilidade muito grande, porque quando você influencia as pessoas, cara, você tá influenciando pra quê? Você tá influenciando pro bem ou pro mal? Você tá passando a realidade do que você é ser Miss, sabe? Que eu não quero que as meninas entrem em um concurso de Miss e passem por coisas como ficarem se comparando, sofrendo demais a pressão que tem. Eu sempre falo, as pessoas falam, ai, dá uma dica pra quem quer entrar. Eu falo, cara, se conhece, se ama em primeiro lugar. Porque assim, você vai ser julgada, vai ter pressão, só que se você tem segurança em quem você é, você gosta de quem você é, você vai lá pra mostrar independente de qualquer coisa. Mas é muito difícil. Então assim, eu sempre gostei de mostrar a realidade e pesar muito o que eu vou compartilhar com as pessoas, justamente porque eu falei, eu quero ser uma boa influência, sabe? Então tem que pensar. Uma boa influência no bom sentido, né? Sim. Como você falou, ah, porque da noite pro dia tinha 80 mil, passou a ter 300 mil, foi subindo. Você sabia que dali pra frente muita gente ia estar olhando e ouvindo o que você tava mostrando ali pra frente, né? E também julgando dali pra frente outras coisas, né? É. Cada story, cada, sei lá, cada coisa do seu dia a dia tava sujeita a ser julgada. Deve ser uma pressão psicológica de o que que eu vou fazer hoje? Será que se eu for em tal lugar, será que eu fizer aqui? Você ficou meio doida assim? Será que eu posso ir pra balada? Será que eu posso deixar cara? No começo não, sabe? Acho que no começo eu não tinha essa visão de que essas coisas iam acontecer. E na real, eu acho que essa parada do cancelamento, ela tá mais de uns tempos pra cá. Na época que eu ganhei o Miss Brasil, eu não sentia muito isso. Mas eu confesso que depois que passou o meu ano como Miss Brasil e eu acho que eu comecei a voltar mais pra minha vida e passou o título, eu fiz terapia. Porque pela questão assim, de até que ponto sou eu e até que ponto eu tô aqui pra cumprir as expectativas das pessoas sobre mim. Mas isso é misturar tudo, né? É. Porque lógico que você quer fazer bem pras pessoas que te admiram, que te adoram, que te acompanham. Mas o quanto seu você tem que doar pra isso, né? Exato. E o que que é meu real, né? E o que que eu tô tendo que tirar de outro lugar que não é meu. E aí, assim, isso foi uma reflexão muito boa. Porque autoconhecimento é assim, né? Vou até falar sobre isso. As pessoas acham que você... Ah, eu me conheço. Pronto, acabou. Mas não, é um caminho com altos e baixos. Você acha que você se conhece. Aí vem um negócio que te leva lá pra baixo. Você fala, não, não conheço nada. Tem que voltar pra terapia, fazer tudo de novo. É bem isso. Então, assim, eu tava numa fase que eu achava que tava tudo top. Tipo assim, o que que você descobriu nesse meio tempo, assim, que você falou, cara, isso não é assim? Tipo, é de você mesmo, assim. Não era nem do que que não era assim. Eu tava numa fase, ainda mais que veio a pandemia, logo quando eu passei a coroa. O senhor foi 19? Sim. E eu passei a coroa em junho de 2020. Então, a gente tava no auge da pandemia. E aí, as pessoas estavam mais sensíveis. E as cobranças estavam cada vez maiores. E eu senti uma pressão muito grande, assim, você tem que postar sobre isso. E isso aqui você não tem que postar. Nossa, esse tempo tem sido muito pesadíssimo, né, cara? Eu lembro uma cena, gente. Eu vou falar desse assunto aqui. Eu vou ter que falar de pandemia. Não, você não tinha, assim, escolha, né? Mas não é nem isso, assim, da pandemia. Porque da pandemia, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu fui na pandemia. Porque eu fui extremamente responsável. Eu tenho orgulho da cidadã que eu fui. Mas, eu digo assim, por exemplo, às vezes você não faz uma coisa por mal. Digamos, vou dar um exemplo. Teve um dia que eu acho que tava rolando, acho que um marco, assim, de, não sei, 100 mil mortes. Alguma coisa assim. Era uma coisa muito triste. Só que eu tava numa vibe tão ruim nesse dia. Sabe quando a gente teve esses dias, cara? Todo mundo, é lógico. E eu não quis pegar no celular pra ver o que tava acontecendo no mundo. E aí, resolvi fazer um almoço com o meu namorado em casa. Agora noivo. E aí, simplesmente, eu comecei a colocar umas músicas e cantar e dançar. E eu postei. E aí, eu recebi tanto direct das pessoas falando que eu falava que eu tinha empatia. E que eu não tinha empatia. Que como que num dia dá aquele. Não sei o que. E eu, tipo, eu pedi desculpa esse dia. E eu fiquei mal. Porque eu falei, nossa, gente, desculpa, sabe? Tipo, eu não sou essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, foi sem maldade nenhuma. Ninguém sabe o que tá passando em quatro países aí. Às vezes, né? Não, isso é ruim, cara. E aí, foi isso, entendeu? Você tem a sua vida também. E você também tem as suas necessidades, né? Tipo assim, pô, tô me sentindo mal. Hoje, eu quero me isolar disso aqui. Eu não sei o que tá acontecendo ali. E isso não quer dizer que você é uma pessoa horrível. Você não tá nem vendo. Às vezes, você não quer mesmo se conectar, né?